Ei, negos, essa é uma história de amor, de amor Ei, gata, essa é uma história de amor, de amor Até que o dia se acabe, eu vou continuar Esse é meu caminho, jamais eu desisto, jamais eu desisto, eu sei bem Porque o seu sorriso é tudo o que eu preciso, é tudo o que eu preciso pra viver A história começou quando eu me encontrava solitário Revirando as lembranças e procurando coisas velhas no armário Aquelas músicas fizeram parte da minha vida Quando eu gravei numa fita cassete especial KRJ no balanço rap Notorious Big Tupac fizeram me sentir Como se eu fosse capaz de correr por mais e alcançar bem mais Foi num domingo de dezembro que eu ainda me lembro Os meus heróis eram sabotagens de gabu irracionais Até que o dia se acabe, eu vou continuar Esse é meu caminho, jamais eu desisto, jamais eu desisto, eu sei bem Porque o seu sorriso é tudo o que eu preciso, é tudo o que eu preciso pra viver Do seu sorriso sei que eu preciso quando eu tropeçar e me sentir tão só Ter seu carinho por perto, eu sei que esse deserto faz o homem se sentir tão só Essa garota sabe, sou um cara real do tipo que adora namorar no cinema E vive resolvendo problemas, sei que o dinheiro é pouco pra viver mas eu me viro no esquema Volte a chorar e sorri por mim, que eu posso matar e morrer por ti Esquenta essa torrada, põe no fogo o chá, daqui a pouco tô em casa logo eu vou chegar, é E celebrar os presentes, planos pro futuro Porque o passado é louco e eu sei que ele foi e não volta mais Até que o dia se acabe eu vou continuar Esse é meu caminho, jamais eu desisto, jamais eu desisto, eu sei bem Porque o seu sorriso é tudo o que eu preciso, é tudo o que eu preciso pra viver Até que o dia se acabe eu vou continuar Porque o seu sorriso é tudo o que eu preciso, é tudo o que eu preciso Milionário em treinamento mais tempo Até que o dia se acabe eu preciso, é tudo o que eu preciso, é tudo o que eu preciso